Olá, chegamos no quarto dia da nossa jornada de emagrecimento de 21 dias, de emagrecimento saudável. Hoje eu vou falar de um tema que não serve apenas para o emagrecimento, mas para a sua vida, que é a utilização da meditação no seu dia a dia. Meditação para que você não tenha vontade de compulsão alimentar, meditação para você ter alívio do estresse e que, independente de quais sejam os problemas, você utilize essa técnica. E a técnica que você vai aprender é a meditação da atenção plena, também conhecida como Mindful. E para começar, fique em um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, sem tentar controlar a respiração. Apenas observe. Recomenda-se praticar a meditação da atenção plena por pelo menos 5 minutos, mas você pode ajustar o tempo conforme a sua disponibilidade e conforto. Utilize esta técnica todas as vezes que sentir vontade de comer doces ou alimentos não saudáveis. E você, o que achou dessa técnica? Se você não está acostumado a fazer meditação, pode ser que num primeiro momento você fique inquieto. Uma outra forma também é você utilizar algumas músicas relaxantes que você pode achar muito fácil nas redes sociais ou no canal do YouTube. Lembre-se de ficar em um lugar separado ou coloque um fone de ouvido para que você se concentre. E aplique todas as vezes que você sentir alguma dificuldade ou vontade de comer algo que não é desejável. Aguardo você no próximo desafio. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto